Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Afinal, de quem é a música Tadala Fila? Piseiro do Barão, Os Barões da Pisadinha ou Alanzin Coreano? Por que eu estou fazendo essa pergunta pra você? Porque recentemente o cantor Piseiro do Barão estava trabalhando essa música Porém, nesta semana, os cantores Os Barões da Pisadinha Juntamente com Alanzin Coreano gravaram um clipe dela Onde será lançada em breve Foi aí que começou a surgir diversos rumores no meio do Piseiro E neste vídeo eu vou esclarecer tudo pra você o que é que realmente vem acontecendo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando de José Armando, ele que é do interior do Ceará E começou a viralizar recentemente nas redes sociais Logo após interpretar músicas de cantores de Piseiro Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card Também vou deixar o link na descrição E no final deste vídeo pra você ir lá e conferir porque está muito bacana E vale muito a pena, beleza? Como falei pra vocês no início do vídeo Dessa vez vamos falar da música Tadala Fila Pra vocês que não sabem o que está acontecendo O cantor Piseiro do Barão vinha trabalhando essa música Inclusive ela viralizou lá no TikTok É uma das músicas virais do meio do Piseiro Até esse exato momento ela já soma aí milhares de vídeos nos aplicativos de dancinhas Como Instagram, TikTok, Quai, etc Porém o que que acontece rapaziada? Nesta semana os cantores, os Barões da Pisadinha e a Lanzinha Coreana Apareceram em suas redes sociais falando que estavam gravando o clipe da mesma música E aí algumas pessoas começaram a falar E como é que fica Piseiro do Barão nessa história? Mas caso você nunca ouviu essa música Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Meio que é impossível você não ter ouvido essa música Já que você acompanha o Piseiro, né? Pois é rapaziada, essa é a música Tadala Fila do Piseiro do Barão Caso você não sabe o que significa Tadala Fila Vocês que é homens mais velhos do que eu Enfim, Tadala Fila é tipo um estimulante sexual pros homens Muitos homens estão matando a Tadala Fila na hora de... Entendeu? Enfim rapaziada, mas o que que acontece? Como eu falei pra vocês, os cantores Alanzinha Coreana E os Barões da Pisadinha durante esta semana Gravaram o clipe dessa música Vejam aí eles na gravação do clipe E aí muitas pessoas começaram a falar diversas coisas sobre essa parceria Perguntando o porquê que os Barões da Pisadinha e Alanzinha Coreana Não chamaram um terceiro que no caso era o Piseiro do Barão Pra participar da música Outras pessoas ficaram na dúvida Piseiro do Barão realmente é o compositor dessa música? Não é o que é que realmente está acontecendo? Então assim rapaziada, o Piseiro do Barão Ele é sim compositor dessa música E era a música de trabalho que ele estava trabalhando nesses últimos dias Porém ele já vinha cerca de um mês, um mês e pouco trabalhando nessa música Porém ela não deu aquela explodida E vendo isso, os cantores, os Barões da Pisadinha e Alanzinha Coreana Resolveram gravar ela Pra ver se toma uma grande proporção Já que a música é muito bacana E as pessoas estão gostando demais dela Inclusive o cantor Piseiro do Barão Acabou falando o que é que realmente aconteceu Veja o que foi que ele falou Boa tarde gente Vou responder rapidinho pra vocês aqui Uma pergunta que eu recebi muito hoje Por que eu não entrei na música Tadala Fila Junto com o Alanzinho Coreano Junto com os Barões da Pisadinha Então Eu acho o seguinte Tudo tem um propósito Tudo tem um momento certo Não foi o momento certo agora pra mim entrar na música Mas a gente está trabalhando Estamos colhendo os frutos Graças a Deus Não é fácil você encaixar uma música sua Uma composição sua Junto com grandes nomes Todo compositor sabe É muito difícil Uma banda como o Barões da Pisadinha Como o Alanzinho Coreano Querer gravar uma música sua Eles curtiram muita música Pediram a liberação Eu com toda humildade Liberei Que eu acho que só tem a somar E eu fico muito feliz também Eu como sou muito fã dos Barões da Pisadinha Agora o Alanzinho Coreano Tem um trabalho mais recente Mas eu curto muito ele Então tudo tem seu momento Tudo tem seu propósito Vai chegar o momento de eu gravar com o Barão Com o Alanzinho Vamos pra cima Pois é rapaziada Como vocês viram aí Piseiro do Barão desabafando Falando que a música realmente é a composição dele E que agora eu acho que não era o momento De ele participar juntamente ali Com os Barões da Pisadinha E Alanzinho Coreano Mas meio que ele ficou feliz ali De ver os caras gravando sua música Os Barões da Pisadinha Já que os Barões É um dos maiores cantores de Piseiro Que nós tínhamos na atualidade E Alanzinho Coreano aí Vem uma crescente muito boa E só ressaltando pra vocês Como vocês viram O Piseiro do Barão Resolveu liberar a música aí Para os Barões da Pisadinha E Alanzinho Coreano Com certeza ele deve estar ganhando também Uma ponta nessa questão aí Já que a música Eu acredito que os Barões da Pisadinha Juntamente com Alanzinho Vai trabalhar demais Ela nos próximos dias Mas enfim rapaziada Foi isso que aconteceu aí Com a música Tadala Fila Só esclarecendo isso pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar aqui embaixo Os comentários A sua opinião sobre isso Bom gente Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto